Como você está maravilhosa, não é nem linda? Que linda que você está! Você sempre foi bonita, mas você está maravilhosa. Você resolveu que eu vendeu 100 anos. Eu vim disfarçada, que eu brinquei assim, vou disfarçada de Jack Nixon. Você não pode ficar de óculos escuro, eu também posso. Mas eu acho isso elegante, né? Celebridade anda disfarçada para ficar da série. Eu optei por ser atriz e não celebridade. Então agora vocês podem escolher esse óculos. Esse é lindo. Ou esse aqui, ó. Adoro quando tem votação, assim. Votação, pode votar aí no Twitter. Mulheres, qual que vocês prefiram? Nossa, os dois! Não dá para pôr os dois. Sabe o que é? É que um se deixa moderna, um se deixa com carizinho intelectual. Você tem que saber se você quer saber parecer gatinha ou inteligente hoje. Ah, e agora? Você podia ficar 10 minutos com um e 10 minutos com outro. Por favor, coloque no timer. 10 minutos com um. Esse aqui, olha. Esse é lindo. Ele sai, porque ela não enxerga de longe, ela só enxerga de perto. Ah, que chique! Olha que chique! É, esse aqui não é, como se diz, uma... Ele é vintage mesmo. Ela é da época. Ah, é da época. Não é uma... Não, ele é de 1940. Eu não nasci em 40, hein, gente? Eu nasci em 51, que é uma boa ideia. Estou achando tão chique a gente ter de Sara Príncipe. Nossa, eu também, meu Deus do céu. Chique é a gente lembrar tudo que essa mulher fez e continua fazendo pela cultura desse país. Graças a Deus. Olha, a gente fala de Pantanal. A gente começou falando de Pantanal, foi uma novela, foi um grande marco na televisão brasileira. Ah, eu acho que foi um grande marco. Depois de Beth Rockefeller, eu acho que Pantanal, que foi feita na Manchete em 1990, eu acho que foi um marco da televisão brasileira. Foi quando a novela saiu do estúdio para ir para uma externa. Nossa, e a história era maravilhosa, né? A história era... Fia! Oi, meu amor, Canal 9, te assistia direito. Você via no Canal 9? O quê? É Jussara, hein? Não vai trocar o nome, é Jussara. Jussara. É isso, né? É lá, só quer mais falar. E aí, o que eu vejo, ela se chama de Cátia. É, me chama de Carla. É, de Carla. Oi, gente, eu posso perguntar, porque sabe que eu não tenho muito papo na língua, né? Nem eu, é por isso que eu me dano. Você acompanhou, já que a gente estava falando de Pantanal. Você acompanhou aquela confusão. Olha a cafezinha, o cachazinho. Olha o caminhete. Mandou o cafezinho justamente para não falar de confusão. Não vai mal, a saúde. Não adiantou, diretor. A saúde de todos, a saúde. Jussara, você me dá licença. O que que foi? Caiu a bolsa? Carla, você também me dá licença. Você trouxe biscoitinho? Então, Jussara, você me dá licença, você não sabia que você vinha. Mas o café, sempre bom acompanhar com alguma coisa, né? O que que você trouxe? Eu trouxe para o Pepito umas coisinhas de ontem. Para acompanhar o café. O que é chocolate? Que é esse ontem. É quase, é grilo desidratado. Não, esse não é grilo, não é aquela saúva? Esse é barata. Não, esse aqui eu não provei. Ah, esse aqui está bem cheio. Ah, esse aqui eu não provei. Lembrei que eu vou provar. Eu vou provar esse aqui, só para você ver. Pode provar. Hoje eu peguei o finzinho, que era o chile fazendo aquele escondidinho. É, porque eu tinha curso ontem. A gente mostrou que inseto, que sabe, no Oriente, consome muitos insetos. E que eles têm três vezes mais proteína. Então, é gostoso. É para o Pepito, Jussara. Não, mas é que se eu ficar de boca cheia, eu não vou conseguir perguntar o que eu quero para a Jussara. Esse aqui tem gosto de camarão, o Tenebra. É. Come, você vê. Olha que graça. Mas olha, o prato que eu vou... Você falou que já que eu vou fazer um prato, porque... Ainda não, vou falar. Come rápido para ele não correr. Come rápido para ele não correr. O Pepito vai adorar. É ruim. Ele comeu. Menino, mas ele gostou. Não é ruim, não. Parece um... Tia, aguenta que a gente come depois. Tá bom. Nada é difícil. Gente, é horrível. Na época do Pantanal, ninguém comia isso. Não. Você não comia, Jú, lá? Não, não. Essas coisinhas. Não, lá ele tinha uma alimentação bem legal, porque tinha muita mandioca, já se saudava mandioca naquela época. Tinha muito peixe, muito peixe que a gente pescava. E o Pantanal é riquíssimo, né? Nossa, é maravilhoso. Nossa, que coisa, né? Nossa, maravilhoso. E pode perguntar do Bafão? Pode perguntar do Bafão. O que você acha da emissora que reprisou Pantanal sem autorização do Benedito e vai ter que pagar 100 milhões? Você era a favor ou contra essa reprise? Foi 100 milhões. Olha, eu vou te falar uma coisa. A emissora que reprisou, eu gosto muito de trabalhar lá. Eu não gostei muito de trabalhar na Manchete também. Foram duas emissoras que são muito... É muito gostoso trabalhar nessas duas emissoras. Foi, né? A Manchete já era. Já era. Agora, eu acho que se foi sem autorização, o Benedito tá coberto de razão. Eu sei que, você sabe, quando a novela passa, ela é reprisada, as pessoas têm direito a um... Aos atores têm direito de um... É uma coisinha, uma merrequinha de nada. Não chega nem... É muito pouco. É muito pouco. Não chega nem ao apartamento. Imagina. Mas dá pra comprar uma ridícula. Não, não dá pra comprar ridícula nenhuma. Nem ridícula. Nem rede de internet não dá pra comprar. Não dá. É um bocadinho, é só pro... Mas é da gente, né? Mas é verdade. Como disse a Fernanda Montenegro, é um real, mas é meu. É. A gente trabalhou pra isso. Verdade. Então, na realidade, na época, eu tive até que ter uma certa briguinha pra conseguir chegar no valor que fosse um pouco decente e que eu não me sentisse tão desprezada, sabe? Esquecida, né? É, porque eu acho que todos nós... Agora, isso que eu tô falando, como eu sou bocuda, eu vou lá, eu falo, eu brigo. Todo mundo depois vai na minha. Eu vou na frente... Você abre caminhos. É. Ah, eu levo toda a porrada e depois fica... Fica assim, ai, ela é chata, ela tem gênio forte, sabe? Ah, mas gente, isso não é ser chato, ela tem gênio forte. Isso é fazer a coisa certa. Não é. Chato é aquele que exige o que não tem direito. Exato. Foi quando eu tava conversando com o Simbato. Quando você... Não é brigar. Ah, eu sempre falo, eu não brigo, eu reivindico, é diferente. Eu reivindico boas condições de trabalho. Você gostar de trabalhar num lugar que não te deixa você mostrar o que você tem de melhor? Não, né? Você trabalha pra quê? Você trabalha pro público. Verdade. Então, o público tem que ver, sabe, o melhor que você pode apresentar. Agora, se a emissora, se a produtora tá te segurando as rédeas pra isso, aí eu boto a boca no... Agora, o tempo do Pantanal era um tempo que a gente não tinha a estrutura tecnológica que tem hoje. E a gente viu uma novela, que era uma novela, uma fotografia fantástica. Nossa, que é lindo. É uma coisa. Que levou a oportunidade de todo brasileiro conhecer o quão maravilhoso era o Pantanal. E o turismo lá começou a se desenvolver justamente a partir da novela. E tantos atores que surgiram assim, né? Até aquela história de fazenda de jacaré, porque se matava jacaré indiscriminadamente. O que é esse bambolê aí? Ela tá fazendo ginástica olímpica? Ai, meu Deus do céu. Ô, Ju, eu vou fazer ginástica arritmica depois. É, eu sei a demonstração. Pelo amor de Deus. Prepara. É, aí foi legal porque o Benedito Barbosa, ele tocou nesse assunto da fazenda dos jacarés, que eram mortos indiscriminadamente. Por isso que vira bolsa, porque jacaré é muito burro, né? Porque você faz assim de noite lá, você acende o farol, eles abrem os olhinhos assim, fica tudo com os olhinhos acesos, pão, na testa do jacaré. Ele não foge, não tem essa maldade. Você não tem medo de levar perto de jacaré? Não, não. Olha, o único medo que eu tenho na minha vida, acredite se quiser, é de ave. De ave? É, é fobia. É fobia mesmo. Se entrar um tico-tico aqui, eu grudo no refletor e ninguém me tira. Qualquer pássaro. Qualquer pássaro. Há menos um papo, talvez o bico seja redondo. Você tem medo de qualquer animal que tenha o bico fino? É o bico fino e aquela pata de galinha. Eu sou alérgica à ave, achei que era frescura. Não acredito. Há qualquer tipo de ave, achei que era frescura, mas não é. Um dia eu comi a ave sem saber e eu tive esse negócio, é um princípio de edema de glote. Ah, é, eu sei. Eu tenho com o camarão, tenho com o camarão. Ela tem com o camarão. Porque você fica de iodo, você não pode nada que tenha iodo. Quando eu vou fazer restaurante, olha que eles dizem que se vai, eu não posso fazer com contraste, Pepito. Ah, é bem o que você falou. Não posso, porque tem iodo no contraste. Pô, mas de qualquer forma a novela foi um marco. Foi ótimo. Ela, na época a gente brigava de frente com a Globo, só que a gente tem o mais legal. Carla. Ocácia. É, pode chamar. O mais legal era que a gente não sabia que a gente era sucesso. Nossa, que coisa, né? Porque a ator tem esse perigo, a ator deixa o ego subir rapidamente da cabeça, sabe? E quando o ego fica maior do que você tá fazendo, porque seu talento é pequeno. Mas como você não sabia que era sucesso, porque a gente não sabia que era sucesso, porque a gente não sabia que era uma coisa lá dentro. Mas você viu só que coisa fantástica ela diz? Quando o ego sobe a cabeça, porque o seu talento é pequeno. E é verdade. É verdade. Você deixa florar algo, por isso que eu falo, é sério, eu optei por ser atriz e não ser lebridade, sabe? Que ótimo isso, né? Por isso que você vai pra trabalhar. E aí as pessoas dizem que é brilhante, mas é só querer fazer um bom trabalho, que na verdade devia ser visto como obrigação. Me deixem fazer aqui, não é a única coisa que eu sei fazer na vida, gente. Não, mas você concorda, devia ser visto como obrigação. Sabe, o meu ofício, não brinca com o meu ofício que eu fico uma arara, sabe? No arara é bicho. No arara é bicho de pera, não, não, não. É bicho de pera, já carece, vira uma alça. Uma alça, não, que era a juba, né? Você vira aqui então. Eu juro que eu vou me comportar, mas eu posso perguntar um outro bafão? Ele é o rei do bafão, tia? É? Ele é o rei do bafão? Quem, quem, quem? Eu tenho uma outra pergunta pra ajustar, assim, que é meio puxada. Mas antes eu quero saber se a juba era brava. É, brava, juba. Não, ela era tão boazinha na época. Olha, esse elenco foi escolhido, eu acho que ele foi escolhido pela natureza. Você vai me entender que eu sei que você gosta de natureza. Eu amo natureza. O Pantanal em si, ele recebeu as pessoas que estavam com uma, como é que eu posso dizer, com pensamentos iguais. Uma energia semelhança. Com uma energia, exatamente, a palavra certa era essa. Com uma energia para o Pantanal. Quem chegou, por exemplo, na segunda fase e que não tinha essa energia, não que fosse uma pessoa ruim, mas não estava, sabe quando não estava? Estava na vaia. Estava encaixando, né? Caía do cavalo, tiraram do papel. A pessoa foi lá, gravou uma semana, duas, não deu certo. Acabou brigando, não sei o que, saía. Que coisa. Parece que o Pantanal tinha uma cúpula de vidro, sabe, que não penetrava nada lá que não fosse energeticamente positiva. É como se refelisse que a gente tivesse muita energia, né? Exatamente. Que loucura. Uma que eu amo, amo de paixão, exclusivo que eu quero mandar um beijo para ela e fazer é a Luciene Adambi. Que aniversário dela hoje. Olha o aniversário dela. É o aniversário dela. É o aniversário dela. Parabéns. Eu soube que era o aniversário dela. Eu também não. É porque a gente ficou amigo. É. 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 É uma dessas atrizes que não tem ego. É uma gorgue. É uma gorgue. E tantos atores que começaram nessa época. Muita gente. Paulo Gorgulho. Eu, Gorgulho. Eu já tinha uns aninhos de carreira naquela época. Aí... Mas o que que aconteceu? Um dia chegaram para o irmão do Benedito e falaram assim, nossa, seu irmão... Como é? Ele... Esqueci o nome dele agora. Barbosa. Aquela Barbosa. Aquela Estelinha de Cápida, né? Aí falaram assim, ah, seu irmão está fazendo sucesso danado com o Pantanal. Mas também, né? Ele foi danado. Ele escolheu as pessoas de lá, né? Ah. Olha. Tanto que se você entrar naquele Wikipedia, ou Wikipedia, sei lá como é que chama, tá lá Jussara Freire, nascido em Mato Grosso. Eu não nasci no Mato Grosso. Tempo Grande. Mas ficou tão assim... É. Eu ganhei até, na época, assim, um título de cidadã matogrossense, por mostrar bem a mulher do Mato Grosso. O Marcos Palmeira, achavam que ele era de lá. Nossa! Nossa! Mas é aquilo que você tinha de energia. Parece que estava tão certo, cada um no seu papel, né? Tudo. Era orgânica a coisa, sabe? Ela andava, ela corria, era gostoso. O Ângelo Antônio, quando a gente tinha que vir embora pra São Paulo, ele se escondia. Não queria vir. Não! Aí perdia, porque era um aviãozinho que cabiam só quatro pessoas. Nossa! A gente chegava em Campo Grande, que Campo Grande a gente pegava um aviãozinho monomotor pra chegar na fazenda, né? E aí, às vezes, o Ângelo Antônio, ele se escondia, ninguém achava e ele ficava lá. Porque ele sabia que ele não ia gravar alguma coisa de cena externa, de estúdio, né? Ele preferia ficar lá. A verdade é que a fazenda não era do Sérgio Reis? Não. Essa fazenda, todo mundo achava que era do Sérgio Reis. O Sérgio Reis era Pantanal do Norte. Essa fazenda era da família Rondon, mas não do Marechal Rondon. Aham. Agora lá, parece que ela foi vendida pra um banco, qualquer coisa assim. Por que eu tô com câimbra na mão segurando esse copo a duas mãos? Tavam os dois ali, com a Jussara Freire, só no fervor. E minha filha já tirei. Tiraram foda. Já me selfie, já postei no Instagram. E eu não vi. Já falei que eu fui assistir a tia que adorei. Só que eu falei que eu fui assistir. Agora é... Me chamou pra ir de convidada. Ah, ela é ótima. Eu já fui. Eu acho que você deve. Eu já fui. Eu achei que ia ser pior. Foi incrível. Não, você tira de lente. E ela é muito boa, gente. É. Essa tia é uma fofa. Já faz parte da família da... Já ela toma remédio assim, traicena? Não toma nada. Ela é normal mesmo. Eu só tenho uma dica pra te dar. Não leva acompanhantes do sexo masculino. Porque eu bem vi que além de ela ter me levado pro palco, ela levou um monte de gente pra uma competição. Mas curiosamente, só os homens ficavam assim. Claro, ela não é boba. Verdade, né, Carla? Eu acho que você é boa. Não, eu tô viva, né, turma? Não é não. Eu tô viva. Você ia derrubar a bolsa? Caiu a bolsa, turma. Ah, tá. Vocês sabem... O quê? Que a Jussara... Eu não sei se eu posso perguntar, mas a Jussara ia fazer velho Chico. Diz que ela ficou chateada que não fez. Será que a gente perdeu? Ah, tá. Ai, a Jussara estava ouvindo, não percebi. Falo. Não, é assim. A novela Estrava Mãe, que tá indo muito bem no ar, que tá muito bonita, adoro ao hacker que eu tô fazendo. Tá indo bem. Foi por isso que eu brigava muito com aquela coisa. Reivindicava muito porque eu queria fazer um trabalho que fosse diferente. Porque fazer uma vilã é uma coisa fácil. Depois de 43 anos de carreira, você faz. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente, que eu não gosto de me repetir. Não parece que a gente tá acomodado, né? É, exatamente. Eu gosto de desafio. Então, as minhas reivindicações eram para que me deixassem fazer o meu trabalho direito. Não é assim, sai uma pizza. Uma pizza de goiaba, uma pizza de calabresa, vai. Não, tem um trabalho todo. E é uma roupa que pesava no mínimo 10, 12 quilos, né? É bastante. Muito calor, muito quente tudo. Nossa. E aí, a novela, a gente era pra estrear em novembro do ano passado. Não estreou. Dezembro, não. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acho que foi estrear em maio. Foi. E a gente até comentou aqui. Exatamente. Escrava mãe e a escrava avó, né? É. E a escrava bisavó. Bisavó. É verdade. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei chateada. Porque, afinal de contas, você, quando acaba de gravar uma novela, acaba o seu contrato. É que você não recebe mais. Exatamente. Não recebe mais. Mas você fica presa. Você fica presa. Exatamente. Eu não fiquei... Eu quero que entendam isso. Eu não fiquei chateada por não continuar o contrato. Eu fiquei chateada porque não cumpriram aquela coisa. Mas a novela vai em novembro. E aí, eu perdi. O perdi não. Acho que ninguém perde aquilo que não é pra ser seu. É. Eu recebi um... Não um convite oficial, mas o diretor de elenco do Velho Chico, querendo saber quando é que acabava a novela, pra lá, pra lá. Uma conversinha aqui, uma conversinha ali. E percebeu-se que não ia dar tempo, porque ia estar uma novela inédita no ar. E a... E o Velho Chico também inédito. Quer dizer, não teria... Então, se fosse uma reprise, tudo bem. É. Mas até a Globo tá evitando de fazer reprises com os atores... É. Não, é porque... Eu já começava a ver, de tarde, de manhã e de noite, era toda a mesma novela. Pode ser uma delícia de se ver duas vezes a noite sem escrava-mãe. Você sabe o que comigo aconteceu? Aconteceu já? Aconteceu. Fiquei no ar com uma... Eu tava fazendo o quê? Eu acho que eu tava fazendo vidas opostas. Foi a primeira vez que eu fui pra Record. Tava passando vidas opostas inédito. Reprisando na Globo o Cabocla e o... Eram vocês? Não, e no SBT o Pantanal. Pantanal. Vixe Maria! As três ao mesmo tempo. Mas, hoje em dia, como as emissoras não chamam mais os atores que estão no ar, isso vai... É o que muitos atores acabam reclamando. Não é de você ter um contrato por obra. Não, porque eu acho que em dia não tem mais... Não tem mais... Não cabe mais ter um contrato longo. As emissoras estão fazendo o contrato por obra. Mas, então, exatamente nesse período que você não pode perder. Porque, convenhamos, né? A gente mora num país que ele é um país... Principalmente o Brasil é assim. Não ia dizer o mundo não, mas é o Brasil. Tem um certo preconceito com a idade. Sabe? Então, por exemplo, um homem, um ator da minha idade, ele tem muito mais possibilidades. Que coisa, né? Tem até um galã dentro da novela do que eu conseguir um papel. Ou as atrizes da minha idade. Se você passar os olhos aí nas novelas, atrizes da minha faixa etária são muito poucas. E tem história pra gente contar, gente. Mas não é história de vida? Sabe? Na vida de todo mundo tem pessoas de todas as idades. Então, eu só sou atriz, eu não sou produtora, eu não sou diretora, eu não sou autora. É verdade que o seu papel de velho Chico e o da Selma Grey? Olha, eu não posso te dizer exatamente qual seria. Mas a Selma Grey tá fazendo tão bem que eu acho que só pode ser dela. Só pode ser dela porque é... Você achou perfeitamente, né? Não é perfeitamente. Eu acho que tem vários papéis que eu poderia fazer ali, sabe? E eu sei que o Benedito e a família do Benedito e o próprio diretor, o Luiz, eles têm um carinho muito por mim e eu por eles também, sabe? Porque tem essa coisa de saber trabalhar, de... É de abraçar, na verdade. É, de abraçar mesmo. É ofício, né? Você passa integralmente, né? Exatamente, é ofício, né? Como você tá aqui, mas tá pela metade, melhor não tá. É, e aí também teve oportunidade, a Márcia Ítalo, lá do SBT, do Gilvan Guimarães, também me ligaram pra fazer, acho que é Carinha de Anjo. Também não deu certo porque também, provavelmente, a escrava mãe vai no ar até... Porque ela teve essa história de Olimpíada, ela atrapalhou muito. Mas você sabe como que é, né? A Fefito conhece bem televisão. Uma novela que tenha 140 capítulos, ela pode, de repente, no ar, demorar 160 capítulos. É só dar uma esticadinha. Dar uma esticadinha. Se não vai bem, pode cortar. Puxa, né? Você lembra uma novela, eu comentei outro dia aqui com a Carla? Eu acho que o Pepito não tinha voltado ainda. Uma novela lá na Manchete, no Canal 9, que acabou, de repente, veio os letreiros assim... Brida! Brida, não é? Brida! Não foi só essa, teve outra também. Nossa, eu lembro dessa. Metamorfose, que até o pessoal... Da Record, Metamorfose. E também, parece que o pessoal falava assim, olha, meu papel terminaria assim, e o meu assim... Ai, que... Que mico, que mico, meu Deus do céu. Metamorfose foi a novela que lançou Paola Oliveira, gente. Ah, a metadeira do Raul Senches, é? A metadeira do Raul Senches, é? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu achei que ela tinha... Quando eu fiz Belíssima, eu achei que a estreia dela tinha sido ali na Globo, naquele papel. A primeira novela dela foi Metamorfose, é só uma vergonha de contar. E que personagem ela fazia? Não era protagonista, era uma personagem de Código de Noite. Foi a primeira novela dela. Mas você sabe que essa história de protagonista, que dias eu tava falando... Ah, onde que foi que eu vi... Fazer falta da fofa... Caiu a bolsa aqui. Caiu. Burro! A Globo disse que não queriam chamar uma atriz que é fantástica, porque ela não seria um papel de destaque. Você ouviu isso? Vi. Sim. Aí, mas eu tenho certeza que ela, como boa atriz, ela aceitaria sim. Sabe por que não chamaram? Porque não era protagonista. É um machismo. É claro, então não tem que achar. Eu, por exemplo, olha só, parece pretensão, mas não é. Eu sou sempre protagonista do papel. Eu sou protagonista daquele papel que eu tô fazendo. Sim. Verdade. Não é? É verdade. Não existe papel pequeno, não é verdade? Não. Os personagens que inicialmente eram secundários e criaram uma coisa. O da Filó, o Pantanal. O Filó era assim, quando eu peguei a sinopse. Gente, sinopse é quando você recebe um papel... Como é que vai ser a historinha assim, sabe? Meio que um esquelet. É um esqueletezinho assim. Assim, era a cozinheira apaixonada pelo patrão e o filho pode ser dele ou não. Só isso? É um esqueleto.br. Gente, essa mulher acabou como protagonista da novela. E ainda pegou o véio do rio, né? Peguei o véio do rio? É. Peguei os dois. Os dois? Que gulosa! Olha, olha, eu não posso ser lembrado, né? Nossa senhora! Que Deus o tenha! Que Deus o tenha! Que Deus o tenha! Se dá calor? É? Se dá calor o pé do véio do rio? Então, mas isso que eu acho legal, quer dizer, um ator de verdade, ele olha aquele papel e fala, bom, é um papel que eu tô afim de fazer, é algo que eu quero me entregar, porque também tem coisas que muitas vezes oferecem que não tem muito a ver com aquilo que você deseja fazer. É, mas aí você pode aceitar também, né? Não, você não aceita, mas se você aceita, assim, se dedica e faz aquilo que você tem. Exatamente! E às vezes tá num momento que não quer gravar tanto, não quer trabalhar tanto porque tá em outros projetos, então pega um personagem menor, mais importante, grava um pouco menos, às vezes tá envolvido com teatro, às vezes tá envolvido com... Não, mas hoje em dia não dá pra... Vou tirar isso aqui. Não dá pra você tá envolvida com teatro e televisão ao mesmo tempo. Inclusive porque as televisões nem aceitam que você faça... É verdade, sabe? Ah, é? São raros os atores que eles permitam... Eles permitem... É isso, português, tá certo? Tá, tá. É, que eles permitem que você faça teatro. Você faça televisão e teatro ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque essa é a história da produção, tem que gravar. Tem que gravar. Quer dizer, o sistema de gravação hoje é muito mais intenso. Alguns atores têm esse privilégio de que, olha, eu só gravo tal e tal dia, a casa já sabe e aceita. Então é muito difícil. Então quando você pegar os atores e falar assim, ah, qual é o seu projeto agora? Você tá sem trabalho, qual é o seu projeto? Mentira, não tem projeto nenhum. Tá tudo desempregado. Entendeu? Não era mais fácil falar isso? Perdão. Não era mais fácil falar que eu tô sem projeto. Porque aí muitas vezes você fala que já tem um projeto e quem poderia te chamar e falar que já tem um projeto. Aliás, olha, atenção, eu estou desempregada. Tá sem projeto? A atriz oferece. A atriz oferece. Você sabe quem fez isso uma vez? A Bette Davis. É? Você sabe dessa história? Não. Tem da Joana Fon que fez, recentemente. A Joana Fon. Não, mas a Joana Fon foi mal compreendido ali. Ela não tava pedindo emprego. Não? Não. Ela tava falando que ela gostaria de trabalhar. Ela não tava assim, sabe? Eu... É... 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 Deixa eu te explico. Deixa eu te lembrar. É que eu quero pegar a frase certa. Eu quero me lembrar da Bette Davis. Da Bette Davis, gente. A nova geração talvez não conheça, mas dá uma gulgada lá que vocês vão saber que atriz fantástica que foi a Bette Davis. É verdade. Não é? Boa! Aí, ela já de idade, com uma certa idade, ela colocou no New York Times um anúncio. A atriz ganhadora de algum Oscar oferece-se para trabalhar. Bom? Então, a mesma coisa que eu tô falando. Ganhei Oscar, mas eu já ganhei dois APCA. Eu posso oferecer o meu talento por um bom preço, razoável. Razoável não. Um bom preço normal. Não. Um excelente... Garantia de um excelente trabalho. Com certeza absoluta. Agora, o que que você falou da Joana Fon que era diferente? Não, porque é assim, depois eu vi no Face ela falando que ela não estava lá pedindo emprego. Que ela estava dizendo que ela estava afastada da televisão há algum tempo e que ela queria trabalhar. Sabe? E que ela também não entendia porque que ela não era chamada. Né? Era um desabafo. Exatamente. Era mais um desabafo do que, gente, eu quero trabalhar. Mas sabe o que eu aprendi ao longo da vida? As pessoas não são obrigadas a adivinharem o que a gente precisa. Quantas são as vezes que as pessoas se sentem mal de falar pra um amigo. Puxa, Jussara, tô precisando. Você não conhece ninguém que possa me ajudar. Eu preciso disso, preciso de um emprego. Olha, eu queria fazer uma filmagem. Eu queria fazer uma propaganda. Ah, elas se sentem mal com isso. Não. Olha, eu já ancorei programa, né? Foi. De cozinha. Aliás, o Bujanra, quem Deus o tem, um dia ele chegou pra mim e cai a bolsa. Cai a bolsa. Aí eu falava assim, olha Jussara, eu vi você fazendo um programa de cozinha. Nessa vez era o segundo, era Mulheres do Brasil, lá na Bandeiras. A Belinha, que era a esposa dele, falou assim, que absurdo, Jussara, uma atriz daquele talento fazendo um programa de cozinha. Que bobagem! Eu falei, claro, tô fazendo com muita onda. E você fazia muito bem. Adoro, adoro. E gostava de fazer. Fazia com prazer isso. E as pessoas sabiam ver o que era Jussara de verdade naquele momento e o que era a personagem que você tinha feito. Gente, eu não sou só atriz, eu sou dona de casa, sou cidadã, sou contribuinte. É. Sabe? Adoro cozinhar, inclusive. Vou te falar uma coisa, como diz o meu sobrinho, não sei se você conhece o Guilherme Zeta. Adoro, eu adoro. Eu sigo ele no Instagram. Ah, você tá aí no Facebook, né? É, no Facebook. Ele fala que o ator hoje em dia, além de ser ator, precisa ser arquiteto e pedreiro, né? Porque sempre tá com projeto, sempre tá numa obra, né? Exatamente. É verdade, é difícil, viu? Já que a Jussara deu a deixa... Cê tá lido, viu? Cê tá lido, viu? Ai, obrigado, Mia. Cê tá lido hoje. É uma graça dele. Então, Mia, já que cê deu a deixa, e a Jussara tá falando disso, deixa eu perguntar um barfão, não precisa dar nomes não, viu? Porque eu não tô aqui pra botar ninguém, cê ajusta que eu tô fofo. Só por enquanto. É, cê tem muitos inimigos? Teve muita gente tentando puxar seu tapete? Porque a gente sabe que o mundo artístico é ter umas cobrinhas. Não, eu nunca, de verdade, de coração, eu nunca soube de ninguém que quisesse puxar meu tapete. Gente que não gosta de mim, tá cheio de gente que não gosta... Cheio não. Deve ter muita gente que não gosta de mim de graça. Mas... É, mas também... Vai ser bem, né? Ó, montes, né? Porque... Pega a fila. É. Sabe, eu não tenho esse problema, não. Eu tenho mais amigos, mais gente... Sabe onde eu tenho muitos amigos? Na parte técnica. Ah, que maravilha. Isso. Sabe por causa do quê? Porque esse povo é o primeiro que chega e o último que sai. É o povo que carrega fio pra cá, carrega fio pra lá e câmera não é uma coisa facinho. Ainda mais é coisa de... Aquela época. Nossa senhora. Sabe? O contra-rega que chega, que tem que separar tudo pra saber o que vai entrar em cena, você não faz sozinho. Você tem que dar valor pra menina que limpa o cenário, até pro dono da emissora. Porque se a menina que limpa o cenário não chegar, você não pode entrar. Se a câmera não chegar, você não... Se eu estivesse aqui, você é capaz que estivesse lá. Se eu não tenho traquina, como a gente não estaria aqui, né? É verdade. E também se eu não tivesse aqui, ele também não tinha. Então, é como o organismo da gente. Tudo tem que funcionar... É tal da engrenagem. Exatamente, sabe? Mas tem que funcionar um corpo. É. É um corpo que respira. Claro que cada um tem a sua... Tem hierarquia. Hierarquia é bom e eu gosto. Sim. Entendeu? Mas só que isso tem que se chamar... Equipe, né? Exatamente. Equipe. Isso mesmo. Sabe? Comando tem que ter. Então, você tem que acreditar naquela equipe. Aí você vai junto. Sabe? Verdade. Agora, a gente que chega... Eu já vi ator que chega em camarim e faz assim. A gente quer dizer o quê? O que é isso? Escova. Isso é escova? É. Achei que era bandeja. E não abre a boca? Não, assim... Ah, eu já vi ator fazendo assim pra ser vestido. Ai, gente. Não consegue com a própria roupa. Eu já briguei muito com o colega. Não vou citar o nome por causa disso. Porque vai entrando no... Em teatro é diferente. Porque às vezes você tem... Né, tia? Você sabe que o seu... Você que faz teatro. Eu diria. A gente tem que entrar depressa de uma cena pra outra. E tem que tirar a roupa, vestir. Então, você vai tirando e... Mas isso é uma ajuda. Agora, você entra na televisão. Você vai tirando a roupa e vai jogando no chão. E a camareira que vai catando... Escuta, o que que é? Ela não é... É a sua mucama. Uma catadora. Nem estamos mais na época, né? Da escrava mãe. Para fazer mucama. Então, ai eu falo assim... Vai catar a sua roupa. Você fala? Vai catar a sua roupa. E a pessoa reagir a colar? Leva um susto, né? Mas faz, cata. Hã? Porque em primeiro lugar, eu tenho um gênero que é assim. Eu faço, a pessoa leva um susto, depois ela acha que é uma brincadeira. Porque ai eu dou uma torcida. Cata a sua roupa. Já? Vamos lá já catar a sua roupa. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? De nada, inocente. É, claro. Ela não tá aqui pra catar a sua roupa. Ela tá pra vestir o seu personagem. Vamos lá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sabe? Mas aí ela já ficou com aquela coisinha na cabeça. Não é verdade. Camareira é pra vestir uma personagem. Não é pra guardar a sua roupinha. Eu acho que a gente tem que perceber que a diferença é que nós estamos na frente das câmeras e eles estão atrás das câmeras. Faz o peso mesmo. Vão lá? Beleza!